4, 3, 2, 1, valeu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a disputa da acirrada. A disputa da acirrada. Vamos em contaria. Vamos, Avengers. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a disputa da acirrada. 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 Vamos lá, acelera. Vamos lá, a disputa da acirrada. Vamos lá, a disputa da acirrada. Cadê a torcida da galera? Cadê a torcida da galera? Vamos lá, a disputa da acirrada. Vamos lá, a disputa da acirrada. Vamos lá, a disputa da acirrada. Vamos lá. Está acabando. Está acabando. Está acabando. vai, 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 vai. Ooooooooh! Com o burro! Com o burro! Com o burro! Vamos em padaria! Bambu! Com a bolura! Cadê a mofinha de vocês? A mofinha de vocês! Com o burro! Quem é isso? Que jeito de anuncia aqui? Para 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 Bambu! Para 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 o Bambu! Vamos! Galera!